Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Nós morávamos num prédio, onde tinham vários vizinhos. Aqueles prédios meio quadradinhos, no meio de várias pessoas pra brincar. E era muito tudo legal. As crianças dali, que eram da minha idade, foram crescendo e evoluindo junto comigo. As mães dessas crianças, amigas da minha mãe, foram se tornando cada vez mais próximas. E acaba que todo mundo do prédio virou meio que uma família. E assim que a minha mãe me ensinou. Que todos ali eram família, que todos ali eram legais, que todos ali eram amigos. Aí quando eu tinha 12 anos de idade, um vizinho novo mudou pro nosso prédio. E tudo bem, ele vinha e ele brincava bastante comigo. Sempre que ele passava, ele falava que eu era linda, que eu era maravilhosa, que eu era menina boa, que eu era boa pra casar, que eu era mulher certinha, essas coisas. Eu nunca vi assim como algo de maldade. Eu pensava na minha cabeça, nossa que legal, alguém me dando esse ponto de vista sobre mim mesmo, que eu sou boa, que eu sou bonita, que eu sou boa pra casar. Quando a gente é nova e escuta isso, a gente fica feliz, né? Do tipo, hum, nossa que legal, que elogio, né? Beleza. Ele sempre me olhou, mas igual eu disse. Eu não sentia que isso era tão direto comigo, porque nós fomos criados, ensinados que ali no nosso prédio todo mundo era família, todo mundo era amigo. Então quando ele chegou, todo mundo tratou ele como amigo, todo mundo gostava dele, tratava ele super bem. E ele sempre tava ali, ele brincava, ele passava, ele ficava olhando. Eu nunca dei muita moral. Até que um dia eu saí da minha casa pra ir na casa da minha tia. Eu morava no nono e a minha tia no décimo. E aí eu fui descer as escadas, e quando eu tava indo descer as escadas, ele tava subindo, não tinha ninguém ali. E naquele momento ele falou, oi? Eu falei, oi? E ele foi e me pressionou contra a parede. E eu já dei uma regalada, e ele começou a falar que eu era muito gostosa, que eu tava ficando cada vez mais linda, e começou a pegar nas minhas partes. Ele apertou, apalpou a minha parte, os meus peitos, e tentou me beijar. O que eu fiquei paralisada, porque eu perdi totalmente a minha reação. E ele saiu, e eu continuei pra casa da minha tia. Bom, depois desse dia, eu nunca mais permitia eu ficar sozinha com ele. Eu não conseguia direcionar o meu olhar pra ele. Eu não conseguia conversar com ele. E além de tudo, ainda coloquei na cabecinha de todas as minhas amigas, pra não ficar sozinha com ele, que ele tinha uma coisa meio estranha com ele, que eu tinha tido um pesadelo com ele. E eu inventei que o que eu tinha passado foi um pesadelo, pra eu poder contar isso pras minhas amigas, e pra elas sentirem o mesmo medo que eu senti depois que ele fez comigo. Tipo, não ficar sozinha. E todas as minhas amigas começaram a virar as costas pra ele e tal. Graças a Deus, ele morou ali por pouquíssimo tempo, e depois ele foi embora. E isso nunca mais voltou a acontecer comigo. Hoje eu entendo que o que ele fez comigo foi um assédio, eu entendo que eu deveria ter pedido ajuda, eu entendo que eu não deveria ter mentido, que era um sonho, e ter alegado que isso era verdade. Mas a minha forma, meu mecanismo de defesa, foi inventar esse sonho pra contar pras minhas amigas, pra buscar uma defesa, né? E eu senti que foi depois que a gente tava nessa rejeição, que a qualquer momento ele se sentiria exposto. Eu acho que ele pensou que eu ia contar pra alguém, porque foi muito rápido. Ele viu que todas as meninas estavam diferentes com ele, não tava olhando a cara dele, não tava conversando com ele, não tava cumprimentando ele. Eu acho que por medo, entende? De acabar juntando os pais de todas as meninas que tinha ali, e acabar linchando ele, brigando, batendo, não sei o que poderia ser feito. Ele preferiu ir embora e foi embora. E eu fiquei pensando comigo, muitas das vezes, uma pessoa vem, quando ela comete esse tipo de agressão com o corpo de outra pessoa, principalmente do que ela, uma menina mais nova, ele certamente não bate bem da cabeça, mas a minha mãe e o meu pai também nunca foram te conversar comigo, de dialogar, de me explicar, pra eu poder ter pelo menos tido coragem. Já imaginou? Se ele fez isso comigo, tudo bem que não tinha como eu provar que ele me apalpou, que ele fez alguma coisa comigo, mas eu já abro um boletim de ocorrência. Pelo menos perto de mim ele não pode chegar. Entendeu? Automaticamente já vai dificultar a moradia dele ali. E aí, de repente, eu faço um boletim de ocorrência e descubro que ele é um agressor que tá fugindo porque ele agrediu outras mulheres. Isso poderia acontecer também. Ele poderia ser que tava morando ali por um tempo, porque ele fez outra coisa com a outra pessoa. Entendeu? E cada vez que a gente foge dessa denúncia, pelo menos de abrir um boletim de ocorrência contra essa pessoa pra pedir uma medida protetiva, que a pessoa não pode nem chegar perto de você, quando a gente corre dessa justiça, quando a gente corre dessa denúncia, a gente tá deixando esse agressor mais uma vez impunho do que ele fez e mais uma vez solto pra fazer o que ele quiser com outras pessoas. Eu tenho 12 anos de idade e eu não tive coragem. E olha que eu já sei falar, sei conversar, sei articular. Imagina se ele faz isso com uma criança de 4 anos de idade, de 5, que não sabe nem o que que tá acontecendo. Esse cara acaba com o futuro dessa criança e às vezes eu poderia, com a minha denúncia, ajudar a prender ou a ele ser punido de algum jeito. Então, fica de exemplo, pras pessoas não terem medo de pedir ajuda, nem medo de denunciar, nem que seja pra abrir um boletim de ocorrência contra esse assédio agressor. Por mais que, às vezes, você não tem provas ali concretas, é a sua fala contra dele, é só a gente continuar batendo o pé que ninguém pode provar o contrário. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Essa história que aconteceu é muito comum em prédios, em condomínios fechados, em casas, em bairros, com vizinhos, com pessoas que acabaram de chegar. O lance é que a gente tá exposto a qualquer situação. Às vezes é com o próprio avô, com o próprio tio, com o próprio primo dentro de casa, né? Então, o que é importante mesmo é a qualidade de diálogo que você tem, a qualidade de ajuda e apoio que você dá pra essa criança, suporte, te falar, ó, não deixa fazer isso, ninguém pode te tocar, se acontecer, você me pede ajuda, a gente vai resolver isso juntas, sem também ameaças, sem agressão, sem medo, sem pressão, sabe? Trazer esse assunto com mais leveza. Por quê? Porque é uma coisa muito pesada, e se ela for tratada sempre com muito peso, as pessoas nunca vão ter coragem de pedir ajuda. Por isso que a gente tem que trazer esse assunto com leveza. Gente, o assédio, o abuso acontece, acontece, acontece. E se a gente não falar sobre o assunto abertamente, explicar pros nossos filhos abertamente, eles estão sujeitos a ser vítima. Até a gente falando abertamente está sujeito a ser vítima. A diferença é que se ela for vítima, ela vai ter coragem de vir te contar e você pode ajudar e proteger essa criança, entendeu? Agora, se você tratar sempre com muito peso ou com vergonha e não cuidar disso, nosso filho está sujeito a passar por isso e pior, não contar pra gente pra gente poder apoiar e proteger essa criança. Então, fica de exemplo pra maioria das mães, das tias, das vós, dos responsáveis pra estar sempre conversando e também pro jovem, né? Você aí que está em formação do seu corpo, se você sentir, assim, que tem alguém se aproximando demais, tem alguém te olhando de um jeito estranho. Deixa, sempre comunica com alguém. Comunica com a amiga, com a tia, com alguém. Por mais que alguém falando assim, ai, para de bobeira, ai, será que, não sei o quê. E colocar o que você está sentindo, o que você está vendo contra você mesma, fique alerta com essa pessoa, que essa pessoa não é a melhor rede de apoio pra você. Tá bom? Não dentro desse assunto. Pode ser que nesse assunto ela seja um pouco mais fechada, porque a criação dela é fechada. Entendeu? Então, você vai conversar com quem tem a mentalidade aberta e que você pode ser você, falar o que você pensa, chorar o que você quiser chorar e essa pessoa vai continuar te abraçando. Disca 100. 100. Denúncia. Ponto. Manda sua história, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON